Eu fui desafiada a fazer um vídeo de festa junina e hoje eu vou fazer uma canjica com amendoim. Eu sou do grupo Sanflau, daqui de Itaiatuba. Nós fomos desafiadas pela minha distribuidora Rita Lago, da Girassol. Eu deixei a minha canjica na múltipla de molho, desde ontem, na água quente. Agora eu vou passar pela minha de macarrão e vou colocar ela para cozinhar. Já estou esquentando a minha água. Enquanto isso, eu vou estar moendo o meu amendoim. Vou estar colocando de início 17 minutos. Agora, eu já coloquei o amendoim. Eu comprei o amendoim salgado. Já amendoim torrado, sem sal. E olha isso daqui. O que é prático é a nossa linha Fuso Master da Tapoela. No final, eu mostro como ficou a minha canjica. Olha, o meu amendoim já está pronto. Minha canjica eu tirei, ficou 10, 17 minutos, mas no meu gosto eu preferi deixar mais alguns minutinhos, mas 4 minutos. Olha, ficou no ponto. Agora eu vou coar para acrescentar o restante dos ingredientes. Olha o resultado. Coloquei creme de leite, leite condensado e amendoim. Só vou levar mais um minutinho para incorporar. E assim, está pronto a minha canjica. É muito prático usar os produtos da Tapoela. Porque só foi eu deixar de molho na água quente e com 25 minutos, minha canjica ficou pronta. Usa você também os produtos da Tapoela. Vou colocar mais um minutinho. E está pronta a minha canjica. São servidos? E está pronta a minha canjica. E está pronta a minha canjica. E está pronta a minha canjica. E está pronta a minha canjica.